E aí, pessoal? Letícia Pazeiro, hoje pra contigo. E hoje a gente vai tentar fazer um resumão aqui pra vocês de toda a confusão envolvendo a Pocahontas, a Anitta, a Ludmilla e a Lesha. Quanta gente, né? A história é longa e um pouco confusa, mas vamos por partes. Bom, após começar a divulgar um vídeo do Pink Carpet do MTV Meow 2019, no qual a Anitta parece meio que evitando pra cumprimentar a Pocahontas, os internautas começaram a pensar sobre uma possível rivalidade entre as duas. E esses boatos já vinham rolando há um tempinho, na verdade. Esse vídeo do MTV Meow apenas aflorou os boatos, vamos dizer assim, né? Então, depois disso, alguns Instagrams de fofoca soltaram que Pocahontas ficou com Gabriel Medina na festa de aniversário do Vinícius Júnior, que rolou recentemente, e que também ela poderia estar tendo um afer com o Ronan Souza. Vale lembrar que os dois são antigos aferes da Anitta e isso deixou a web ainda mais, né, assim, movimentada. Enfim, após todos esses acontecimentos, a Morena começou a seguir a Anitta no Insta, acho que mostrando que por ela tava tudo bem, né? Mas, na edição do Fofocalizando, da última terça-feira 9, o Léo Dias já havia prometido que ia revelar com exclusividade o motivo dessa rixinha entre as duas cantoras e foi o que ele fez. Mas, além disso, ele também expôs o suposto motivo de Pocah ter uma rivalidade com Ludmilla e Lesha. Segundo o jornalista, a Pocah teria utilizado uma agressão pra entrar dentro da casa da Anitta uns anos atrás, mas mesmo assim, ela foi acolhida pela cantora, mas lá ela acabou fazendo umas coisas que a Poderosa não curtiu muito não, viu? Como, por exemplo, anotar tudo o que ela fazia, tudo o que ela tomava, como ela tinha relações sexuais e tudo mais, meio tenso, né? Ele chegou até a dizer que, na época, a Pocah falou pro namorado da Anitta que ela seria melhor que a Anitta. Enfim, mas já com a Ludmilla, o motivo seria porque, por serem da mesma gravadora, a Pocah teria roubado uma música da Lud e isso fez com que elas se desentendessem. Mas que depois isso aconteceu de novo entre elas e elas chegaram até a sair na mão na casa do MC Robaceto. Já com a Lesha, os boatos são de que Pocahontas seria dada em cima do MC Guimê no passado. Enfim, uma confusão que só, né? Mas, no caso, a Morena se posicionou sobre todo esse bafafá e mostrou o seu lado de todas essas histórias citadas por Léo. A funkeira disse que só quer ser reconhecida por seu trabalho e não por essas polêmicas e que ela espera que as pessoas envolvidas nisso falem a verdade sobre essas histórias e tudo mais. Sobre a briga com a Anitta, ela disse que foi muito bem acolhida pela cantora após uma briga com o namorado em 2011, mas que ela nunca quis copiar as coisas dela nem nada do tipo. Sobre Lesha, ela afirmou que nunca deu em cima de Guimê e que, inclusive, a própria Lesha já disse isso, que era mentira e tudo mais, mas que disso ninguém comentava, né? E pra finalizar, ela comentou sobre a polêmica com Ludmilla. E aí ela afirmou que sim, elas já tiveram uns probleminhas no passado, porque uma vez deram uma música que ela mesma escreveu pra Lud gravar. Só que a própria Pocahontas já havia feito a voz no estúdio e depois disso acabaram devolvendo a música pra Pocah, mas a Lud já tinha colocado uma grande expectativa sobre a música e tudo mais, né? Isso acabou gerando um conflito entre as duas, mas que hoje tá tudo resolvido, que ela super admira a Lud e tudo mais. Enfim, galera, por enquanto é isso. Vamos ficar de olho e atualizando vocês se acontecer mais alguma coisa, tá bom? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Um beijo e até a próxima! E aí 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 E aí